Eu não conheço o que eu tenho. Como você conhece? Você conhece o que eu tenho? Eu acho que você conhece o meu nome ali no Haiti. Você é mãe? Sim, eu conheço a festa. A amante de julgamento. Doisem febróis. Eu conheço a festa. A amante de julgamento. Eu conheço a festa. Olá, eu conheço a festa. Olá, eu conheço a festa. Faz um futebol agora. Olá, sei que o que você John. Oi, eu tenho.